Estamos diretamente da cidade de Apiacais, Mato Grosso. Vamos entrevistar um empresário, personalidade, que tem feito muito por esse local e região. Sebastião Silva Trindade, prefeito autólogo da prefeitura de Apiacais, gerando divisas para esse local, não só como empresário, como poder público no município de Apiacais. Sebastião, bom dia. Bom dia. Sebastião Silva Trindade, primeiramente, é uma satisfação nós, enquanto da imprensa, da Fox.com, nível regional, levar o nome de Apiacais em toda a região e junto à capital, mostrar que tem pessoas que realmente estão somando com esse crescimento e o desenvolvimento desse local. O senhor, como prefeito cidadão, o que levou a sair do seu estado, Bahia, escolheu o grande Mato Grosso para morar há mais de 20 anos atrás? Como foi essa transferência de estado? Verdade, Franco. Eu vim conhecer Mato Grosso, primeiro conheci o Cuiabá, na época de 82. Fiquei um ano em Cuiabá, vim para a alta floresta. E conheci Apiacais. Nessa época de 83, até agora, fiquei entre a alta floresta e Apiacais. Mas Apiacais é o seguinte, tem cerca de 13, 14 anos que eu morava no Mato Grosso. De fora do... Mesmo morava em alta floresta, estive em Pará, Amazônia, conheci a Amazônia toda, inclusive, as divisas vizinhas, a Sintestiana, a Francesa, a Sintestiana. Mas, sem lembrar, um dos melhores lugares que eu conheci até hoje, chama-se Apiacais. Verdade. um povo atribuir, um povo trabalhador, um povo que acreditou, inclusive no governo passado, fez um grande trabalho, às vezes passamos por certa dificuldade, agora é o seguinte ultimamente, mas um povo que vendeu suas propriedades lá fora, acredita nessa cidade aqui, nesse município, e o qual eu espero que o governo atual tenha essa cidade com bastante carinho, e eu estou apostando, por isso estou sendo prefeito dessa cidade, e eu quero fazer o melhor para essa população, porque eu acredito e gosto muito dessa cidade, desse município. Hoje o senhor como prefeito do município, como outros municípios da região, tem a mesma dificuldade, qual a maior dificuldade do prefeito, numa cidade pequena, que não tem acesso asfáltico ainda? É muito, foi muito difícil, principalmente no meu caso, quando eu assumi, máquinas, poucas máquinas, no caso, eu tive que reformar. Não teve uma estrutura? Não teve estruturas, entendendo, então, todas as estradas de chão, tipo, nós passamos mais de mil quilômetros de estradas de chão, vicinal, estadual, certamente, um consórcio, por ser de fato, que está nos ajudando, e com um pouco de máquina que nós reformamos. E nesse ano, por exemplo, ano de mandato, eu fiz até milagres, esses pontos críticos, para não deixar ônibus, e não deixar ônibus se estudar. Por exemplo, com as pontes? Com as pontes, inclusive, na 160, de privilégio, através de um pacíncia, nós concretizamos cinco pontos, inclusive, entendendo coisa que nunca aconteceu antes, entendendo, talvez, seria uma ponte por ano, conseguimos cinco, em maio da 206, mais duas. E, vicinal, por exemplo, nós já conseguimos fazer umas três, quatro pontes com recurso próprio, com vários roeiros. Foi um ano de muita luta, não foi fácil seguir o primeiro mandato, até que eu acredito que agora, para frente, com essa ajuda do governo estadual, e o vice-governador, se teve com esses maquinários, que nós todos no município ganhamos, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que, nesses três anos que restam de mandato, eu quero fazer isso, e a casa melhor, inclusive, estrada, e levantar essa cidade também, que não está estruturada, e eu quero fazer o melhor. Você vai estar sendo investido no estado todo, e no estado vizinho, né, do Mato Grosso, também, através da Fox.com. Os empresários que vão estar vendo você, que tipo de incentivo você daria para o empresário trazer uma empresa como o Gotomis, laticínio, com frigorífico? Você acha que esse tipo de empresa cabe no município de Piagás? Sim. Inclusive, Frank, é uma seguinte coisa que sempre aconteceu, na época, que era um garimpo, porque o escritório ficou difícil de trabalhar, por mais que tenha ouro, mas é difícil de trabalhar, porque a banca trabalha mais junto com a cena, junto com o meio ambiente. E outra, a economia está sendo madeira. Pessoas trabalham, seguindo o seu manejo, estão entendendo que é uma empresa seríssima, que estão trabalhando aqui, são muito madeireiros. Verdade. Mas eu me provoco com a agricultura familiar. E o qual está começando? Por exemplo, já conseguimos um secador, através da Ebrae, um secador de duas mil sacas por dia, esse que já está trazendo de barra do gás, acredito que dentro de 60, 90 dias, já estão montados, esse secador. Lá de cima, tem um empresário que montou em Monte Verde, acredito que em 2011, está montando também, mas já estamos agora por esses 20, 30 dias, vai ter cerca de 5, 6 respiradores particulares, e mais 3 ou 4 que estão vindo, em comunitário, para a nossa região. E tudo isso acontecendo nesse ano de mandato. Eu estou apostando no seguinte, na agricultura familiar, também na bicicultura que está acontecendo, e espero que nós vamos ter ajuda, sobre o investimento parlamentar, governo general, estatal, enfim. E o que os jovens podem esperar do prefeito Sebastião Silva e Trindade para 2010? Porque os jovens, nós entrevistamos alguns, citaram muito bem o seu nome, o que você pode falar para os jovens, na base, naquilo que você vai fazer melhor para a cidade, para os jovens? Já está acontecendo isso, por exemplo, que eu sempre me preocupo mesmo com as crianças, tem que ter um problema, o esporte, por exemplo, o esporte não é um incentivo, talvez...